Oi, pessoal! Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Articira Fazendo Artes, e hoje nós estamos trazendo pra vocês uma proposta pra kit aí de laço escolar, tá bom? Hoje, o passo a passo vai ser desse lacinho aqui, super fofo, olha que coisa mais linda, gente! Na opção de três cores do uniforme, mas você pode estar adaptando conforme a quantidade de estampas que tem o uniforme, tá bom? Se são quatro cores, eu dou a sugestão, você pode fazer essa parte aqui, ó, o acabamento, com a quarta cor, ou se são somente duas cores, alterne aí entre essas duas cores, tá bom? O importante é que você possa estar agradando aí a sua cliente conforme as cores do uniforme. E eu também tenho pra mostrar pra vocês que é possível, claro, todo laço é possível, né? Você pode estar fazendo na meia de seda, porque é um lacinho que fica na média de uns oito centímetro, oito centímetro e meio. Então, você pode fazer, olha, na meia de seda, olha que coisa mais fofa também, na meinha. E eu montei aqui alguns no bico de pato. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, olha só. Olha que coisa mais fofa no bico de pato, gente! Tô apaixonada por um kit assim. Espero que vocês gostem, tá, desse tutorial. É um laço simples, fácil de ser feito, super econômico, e com certeza aí você vai ser bem, vai dar bastante lucro pra você, tá bom? E todos os laços você pode estar adaptando para laço escolar. Então, segue o nosso tutorial. Então, este aqui é a proposta pra hoje. Eu vou estar utilizando, então, a fita número nove, tá? É de trinta e oito milímetros ou quarenta milímetros. Então, vai ser um pedaço com... Ops, arruma aqui, dezesseis centímetros. E o outro nós temos a mesma fita número nove, treze centímetros. Nós vamos fazer o laço gravatinha aqui, tá? O laço gravatinha você pode até fazer a mão livre. Mas, como eu vou padronizar os tamanhos, eu achei super fácil com esta ideia do pente, tá? O numerado, gente, eu trouxe já aqui pro canal como é que eu faço assim, ó. Se vocês não viram o vídeo ainda, é o vídeo anterior. Acho que um ou dois vídeos anteriores, tá? Eu trago a ideia aqui como é que eu fiz o meu pente numerado, tá? Então, ó. Mas, também, você pode fazer a mão livre. Você pode fazer ali, marcar o meio. Marcar o meio e fazer o lacinho gravatinha, né? Depois, sobrepõe um ao outro, ou pode alinhavar os dois juntos. Ou alinhavar separado e colar um sobre o outro. Mas, a gente fazendo no pente, padroniza bastante o tamanho, tá? Então, a minha ideia é essa, padronizar os tamanhos. Eu vou ter a certeza de que vai sair do mesmo tamanho os lacinhos, né? Então, ó, eu passei aqui por baixo, ó, passando do meio um pouquinho. Vou enfiar no número cinco, ó. Tá vendo? E vou sair aqui no número cinco, ó. E vou passar pra trás. Tô na posição ruim, ó. Tá vendo? Ele fica assim. Aqui, ó. Nós vamos alinhavar exatamente aqui, ó. E a outra, que vai ficar por baixo, vou fazer a mesma coisa, ó. Eu coloco aqui. Aí, eu vou entrar. E sair no número seis, ó. Entrei, saí no número seis, trago pra cá. Ó, aí, a mesma coisa pra cá. Eu entro e já saio no número seis, ó. E trago aqui pra trás. Acerto, tá? Pra ficar bem, é... Na parte de baixo, ó. Deixa eu até... Eu posso até trazer ele todo pra baixo. Pra mim ter a certeza que vai ficar bem certinho, tá? Ó. Parte de trás. Agora, eu venho aqui e alinhavo. Se você quiser, quer colocar um biquinho de pato em cima, pra prender ali as fitas, você pode colocar. Ou então, não precisaria, não. Você pode estar segurando mesmo e alinhavando. Aí, eu vou começar aqui por cima, tá? Eu vou dar seis pontos, pegando todas as minhas fitas. Três. Aí, aqui no terceiro, no segundo, você já pode até tirar do seu pente, ó. E continuar os alinhavos. Tá vendo? Vou continuar aqui, alinhavar. Vou dar seis alinhavos. Quatro. Cinco. Seis, tá? Dez seis alinhavos. Agora, eu vou puxar, ó. Já com o auxílio dos meus dedos. E formando o... O gominho, tá? Ó. Olha. Assim. Aí, eu vou dar aqui. Uma. Duas. Deixa eu puxar pra ficar bem direitinho. Três. Feito isso, eu dou o meu arremate. É o lacinho gravatinha, né? Acho que... Esse lacinho não tem segredos, assim. Na verdade, todos os laços, quer sejam simples ou não... O que eu digo, assim, que a gente tem que ter atenção muito é no alinhavo também, né? Tentar fazer um alinhavo uniforme, assim, que todos ficam na mesma... Na mesma distância. Opa, saiu fora. Na mesma distância, né? De um para o outro. Pronto. Tá aqui. Pronto. Olha, o lacinho já tá assim. Agora, a gente vai fazer a base. Pra base, essa base aqui... Opa. Eu vou tá utilizando o lacinho cataventa, tá? Que a gente pode tá fazendo ele no gabarito. Vou utilizar o gabarito de oito centímetros e meio. Geralmente, eu não corto do meu rolo a fita. Mas, eu cortei pra passar pra vocês a medida, tá? Então, ó, quem quer saber a medida do lacinho, ó, é 29 centímetros pra fazer o catavento. E se você não quer fazer ele aqui no gabarito, pra fazer ele a mão livre é assim, ó, mais ou menos assim, ó. Você pega isso, faz isso, ó, tá vendo? Ó, deixa o tanto de ponta que você quer. Ó, esse aqui é o lacinho catavento. Ó. Aqui, ou a parte da frente. Ou a parte de trás, né? Tá? Só transpassar. Mas, o gabarito é bem simples, então, a gente aproveita e faz no gabarito. Que também nós vamos transpassar nele, ó. Ó, deixa ele assim. Eu não faço ele reto, eu deixo ele assim, ó. Tá vendo? Posso até colocar aqui um biquinho de pato pra prender, pra não soltar. Ó. Fica assim. Colocar aqui também. E arrumar aqui. Tá vendo? Ó. Parte de trás. E eu venho e faço meu alinhavo também. Dois. Três. Nossa, minha linha tá enorme. Quatro. Vou dar uns dez alinhavos, tá? Uns oito a dez, vamos ver. Sete. Oito. Tá? Ó, dei oito alinhavos. Deixa eu tirar daqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um verde, a cor desse aqui é um verde. Ele é a cor, deixa eu falar pra vocês que cor que é. É o verde, a cor, ah, deixa eu ver aqui onde que tá. 170 da Sanding, tá? É o verde, olha. Dei oito alinhavos. Deixa eu tirar essa pontinha aqui pra não ficar. Agora, a gente já vai, ó, com o auxílio da mão, né, dos dedos, a gente já vai já formando os gominhos do lacinho, tá? Ó. Eu vou dar, só que eu não vou apertar muito, então, eu vou deixar, vou dar um, dois, ó. Voltinhas e eu faço agora o arremate. Bem, eu vou dar uma dica aqui pra vocês agora. Agora, quando vocês estiverem arrematando essa, a base, vocês já podem aqui mesmo pegar o seu, se você for colocar na xuxinha, tá? O que que você pode fazer? Geralmente, ou a gente só cola, né, a xuxinha e faz ali depois o arremate com a, faz o acabamento com a fita número dois. Mas, você também pode prender aqui já junto com a linha a sua xuxinha, tá? Ou você pode dar um ponto, deixa eu só mostrar pra vocês, que é uma possibilidade, tá? Ó, a gente pode prender assim. Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Ó, bem aqui no meio. Ou eu posso dar volta, dar várias voltas com a linha. Ou eu posso também fazer aqui, é, uma costura, tá? Costurar mesmo o, a minha xuxinha aqui nessa base. Então, nesse caso, eu posso fazer isso, dar volta. Ó, deixa eu só colocar assim, ó. Posso dar algumas voltas, porque vai prender bem, tá vendo? Ó. É só uma das possibilidades, tá? É claro que a gente pode também colar com a cola quente. Eu colo também com cola quente, né? Se tem uma pistola boa, a cola quente também prende bem. Aí, a gente vem aqui, ó. Tá? E eu dou uma, uma costurada aqui também. É uma das possibilidades, ok? Ó. Então, a minha xuxinha já ficou presa aqui também, tá? Ó. Agora, eu venho, eu vou colar o meu lacinho. Deixa eu passar a cola. Tá aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o acabamento com a própria fitinha, é, número dois. Tá? Então, eu passo a cola quente. Aqui do lado. Coloco aqui na lateral, ó. Geralmente, eu faço acabamento assim, tá? Eu coloco na lateral. Opa. Minha linha, acho que eu não tinha selado ali a minha fita número dois. Vou passar a cola também aqui. Ó. E eu vou dar duas voltas com a fitinha número dois, tá? Ó. Ó. Tô numa posição horrível pra mostrar pra vocês, mas eu vou tentar... Tentar mostrar, porque eu tô com a mão esquerda pegando aqui a cola quente. Vou passar aqui. Hoje, minha posição não tá legal pra gravar. Mas vocês estão entendendo, espero que vocês tenham entendido. É um lacinho simples, mas olha, ele vai ficando tão fofo, tão lindo. Ó, olha que coisa mais fofo. A gente vai terminar aqui. Então, a gente vem, ó. E eu faço o acabamento aqui atrás. Olha que fofo. Gente, se vocês forem fazer ele como laço escolar, você pode... Por exemplo, você é quatro cores o uniforme da criança. Aqui, essa fitinha número dois, você pode usar da quarta cor, por exemplo, né? Ou se são de duas cores apenas, você vai... Vai mudar aí, né? Vai só alterar as cores dos lacinhos. Então, é opção pra laço escolar também. Mas não somente laço escolar, como também várias outras... Várias outras ocasiões, né? São lacinhos bem... Bem lindos. Olha que coisa mais fofa que ficou esse laço. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Né? Então, é só mais uma ideia e inspiração pra vocês. Olha na faixinha. Pode fazer parzinho também. Aqui estão todos no bico de pato. Pode fazer parzinho no bico de pato. Ou individual, ou parzinho na xuxinha, opção aí laço escolar, tá bom? Até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vocês viram como foi super fácil de fazer esse laço, né? Tchau!